Então, já deixei aí também para vocês o meu Instagram, para quem quiser acompanhar conteúdo e principalmente, já vou anunciar agora e depois vou lembrar também ao final da palestra, que se falou da mentoria ali, eu também estou disponibilizando para quem vai assistir a palestra, para quem está acompanhando o TDC, uma mentoria sem custo para o desenvolvimento de soft skills. Então, se você precisa desenvolver uma soft skill, quer iniciar um planejamento, uma organização para conseguir desenvolver a soft skill, me segue lá no Instagram, me manda um direct ou confere no link da Bill, que tem lá as orientações para conseguir fazer essa mentoria aí, que é presente de Natal, aí para o TDC. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas só um pouquinho, até peço perdão, deixa eu me descrever aqui primeiro. Eu estou na sala da minha casa, eu sou um moreno claro, cabelo curto, estou com uma camiseta preta e acho que vocês vão ter uma boa noção de cor, quem não está me vendo vai ter uma boa noção de como eu sou através da maneira como eu falo. Então, nós tivemos uma palestra antes muito instrutiva, muito produtiva, muito bacana e sem combinar, a gente conseguiu fazer uma, criar uma sinergia muito importante, só que vou fazer uma brincadeira com vocês, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o tira bom e eu agora vou fazer o papel do tira mal, vou fazer o papel do hostil aqui, mas por uma boa razão, quer mexer um pouquinho com vocês referente a esse tema. Mas o que faz um psicopedagogo no TDC? O psicopedagogo não trabalha com criança, não trabalha com dificuldade de aprendizagem? Pois bem, assim como a Bruna, eu fiz muita coisa diferente na minha vida, eu já fui músico, já trabalhei como ator profissional, já fui proprietário de escola, a minha primeira graduação é na área de história, então eu dei aula durante mais de 10 anos, fui professor professor de história e hoje eu atuo como psicopedagogo, mas especificamente com adultos, com profissionais, com empreendedores que precisam desenvolver e aprender habilidades comportamentais. E o meu foco em trabalhar com essas habilidades comportamentais e desenvolver essas habilidades comportamentais, ela tem muito a ver com a minha história, porque como eu fiz muita coisa diferente, para cada desafio que eu tive que enfrentar, eu praticamente tive que dar um reset e iniciar do zero. Iniciar do zero até um pouco de exagero, porque a cada desafio que eu enfrentei, tudo que eu aprendi no desafio anterior serviu como um degrau para me ajudar a alcançar os objetivos e os resultados mais, de forma mais prática, mais rápida, inclusive quando as coisas não saíram exatamente como eu imaginava, o aprendizado dos erros, das coisas que não deram certo na minha vida, porque nem tudo deu certo, serviram para que eu me preparasse para desafios que aconteceram depois. Mas eu quero começar falando com vocês aqui, sobre o que são essas soft skills, na verdade, muito se fala sobre soft skills, sobre essas competências e habilidades comportamentais, mas, na verdade, as soft skills, a gente pode resumir, simplificar, elas são atributos, elas são características que a gente percebe através do comportamento, através das atitudes, e elas servem como base até para o desenvolvimento das hard skills, que são as competências técnicas. Então, desenvolvendo soft skills, desenvolvendo essas habilidades comportamentais, fica mais fácil adquirir aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que são técnicos. Então, reforçando o que a Bruna falou antes, a experiência, o modelo de aprendizagem com uma pegada prática, ele serve como base, como alicerce para o desenvolvimento de conhecimento de conhecimentos e habilidades técnicas. Então, pôr a mão na massa é muito importante, não só para aprender uma habilidade técnica, mas é porque colocando a mão na massa, aprendendo a habilidade técnica, nós também desenvolvemos as famosas soft skills. Normalmente, quando se fala das soft skills, ela está de alguma forma relacionada com o interagir com outras pessoas, por uma razão muito simples. As soft skills, quando nós desenvolvemos uma nova soft skills, uma soft skill, quando nós desenvolvemos uma competência, uma habilidade comportamental, a gente percebe que desenvolveu ela porque a gente provoca impacto no outro. Então, o nosso feedback de aprendizado sempre vai ser na relação com o outro, com o colega de trabalho, com as pessoas que se relacionam conosco. Elas causam, quando nós temos problemas relacionados às nossas soft skills, nós percebemos que temos esses problemas porque eles refletem nas pessoas que convivem conosco. No aspecto profissional, então, isso se destaca muito. Então, a gente está enfrentando um problema, num contexto específico, opa, é um sinal de que alguma soft skill aí está sendo, é necessária naquele momento. Então, aqui saiu um relatório recentemente, do Fórum Econômico Mundial, listando aí 15 soft skills que vão ser importantes para o futuro. É legal a gente saber disso, é legal a gente estar informado, é legal a gente criar projeções e pensar no que pode ser diferente lá na frente. É importante, mas é nesse momento que eu peço a licença para vocês para ser um pouquinho mais hostil, como eu falei antes. É importante, mas para desenvolver soft skills, a gente precisa olhar menos para fora, mundo, e olhar mais para dentro, o nosso contexto, o contexto onde nós estamos e o que nós estamos fazendo e os resultados que estamos obtendo. Então, eu quero te contar uma história bem rapidinho. E essa história, olha só, se eu contar para vocês que eu tive a oportunidade de um dia ser mentor do Elon Musk. Vocês vão dizer, não é, isso é papo, esse gaúcho está me enrolando. Não, 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 não. Eu tive a oportunidade de ser mentor do Elon Musk. Claro, quando, num outro contexto, eu já vou deixar claro de qual Elon Musk eu tive a possibilidade de ser mentor. O meu Elon Musk estava numa fase que ele queria tocar projetos de três startups e ele, nesse período, ele era funcionário público. Então, ele trabalhava ali às oito horas por dia e aí tinha que dar conta dos três projetos de startup. E o objetivo dele era desenvolver, era se capacitar, se desenvolver para conseguir fazer com que as três startups dele virassem unicórnios, explodissem, virassem um verdadeiro sucesso. E, obviamente, eu iniciei meu trabalho com ele fazendo uma pergunta muito simples e muito específica. Meu caro Zé Elon Musk, o que é prioridade para ti? Qual das três startups é aquela startup que, se tu colocar mais atenção, mais foco, tu vai conseguir realmente fazer, ter um resultado realista, concreto? Para que, quem sabe, num futuro, as tuas chances dela virar unicórnio aumentem. A resposta dele foi muito simples. Cara, na verdade, as três são importantes. Eu quero que as três deem certo. Eu quero focar, eu já organizei a minha agenda, dividi o meu tempo disponível para conseguir dar atenção às três e fazer as três explodirem e ele ia fazer tudo acontecer. Aí eu, tá, vamos pensar o seguinte, o teu tempo é limitado. Se o teu tempo é limitado, automaticamente, tu não vai conseguir dar uma energia necessária para conseguir fazer com que os três projetos dêem resultado ao mesmo tempo. Os três podem dar resultado? Podem, mas um vai ter que ser o principal. O que o meu Elon Musk falou? Não, mas eu não concordo contigo. Sabe por quê? O meu Elon Musk falou o seguinte. Porque se o Elon Musk consegue fazer isso com um monte de empresas, por que eu não consigo? Aí eu fui obrigado a dizer para ele o seguinte, pela simples razão de que tu não é o Elon Musk. Já começa por aí. Então, não te compara com quem está jogando o jogo num outro nível. Porque tu já começou errado. Essa história de que porque um consegue, qualquer um consegue, ela é verdadeira até a página dois. Depois da página dois, tudo muda, o jogo muda. Porque o contexto é diferente, o momento é diferente, as experiências são diferentes. Então, se hoje o Elon Musk, o verdadeiro, consegue dar conta do que ele tem que dar conta, é porque ele vive num outro momento que não é o teu. Ele passou por experiências que não são as tuas. Ele tem uma cabeça que não é a tua. E isso tem que ser levado em consideração. Certo? E aí, e acreditem, eu tive a oportunidade de mentorar, de trabalhar no desenvolvimento de habilidades e competências com muitos e muitos Elon Musk por aí. que achavam que eles tinham o contrário do que a Bruna falou antes. Eles não tinham a síndrome do impostor, eles tinham a síndrome do super-homem. Eu posso, eu consigo, eu vou lá, bater no peito, urrar e fazer acontecer. Calma, relaxa, relaxa, que a coisa não é bem assim. Tá, então, deve estar se perguntando, então, por onde que eu começo, pô? Faço o que, afinal? Como é que eu vou desenvolver as soft skills? Vamos simplificar. A primeira coisa, já te dei a primeira orientação. Primeira orientação é, tu é tu, o outro é o outro. Lembra lá do conselho da tua mãe, tu não é todo mundo, se todo mundo é de um jeito, tu é do teu jeito. respeita o teu jeito e usa o teu jeito para fazer as coisas acontecerem e vai agregando experiência e agregando conhecimento para que o teu jeito seja um jeito melhor amanhã do que é hoje. Começa por aí. Então, essa é a primeira orientação. Olha para ti e para o teu contexto. Tu tem que definir qual é o destino. Se tu está sentindo que precisa, chegou o momento de desenvolver novas habilidades e competências para um novo desafio, tu precisa saber que desafio é esse. O que é realmente que tu quer? E se, e muitas vezes, essa pergunta, ela é meio complicada, porque a gente é confuso de modo geral. De modo geral, nós somos confusos. E responder essa pergunta que a gente quer é mais difícil do que parece. Então, muda a pergunta. A pergunta é, onde tu está hoje? Qual é o problema que tu está enfrentando? Qual é o problema recorrente que tu está enfrentando hoje? E presta atenção nesses contextos onde esse problema recorrente aparece. Porque aí tem um bom, aí tem um bom indicador de que uma soft skill ali está sendo necessária. Então, observa esse contexto, pede feedback para os outros, porque aonde a soft skill está faltando, está tendo um problema em relação aos outros, e talvez aquilo que tu esteja culpando no outro pode ser o indicador da soft skill que tu precisa desenvolver, então tu precisa ficar atento a isso. Qual é o problema que precisa ser resolvido aí? E aí, para pensar na resposta desse problema, dá para pensar o seguinte também. Em que contexto específico que essa dificuldade aí que tu está enfrentando aparece? Com que pessoas? Em que momentos específicos? Pensa isso. Pergunta para as pessoas. Pede feedback. E fica atento a isso. O que está te impedindo de fazer melhor o que tu já faz? Ou mesmo de chegar onde tu quer chegar? E mais uma vez, provavelmente, muito provavelmente, aquela soft skill que é a que tu precisa desenvolver e dar atenção naquele momento, ela aparece num contexto recorrente. Esse problema não surgiu ontem. E agora eu preciso descobrir uma soft skill, porque eu acordei com... Eu tive uma inspiração divina que eu sei agora qual é a soft skill que eu preciso desenvolver. Não, ela é recorrente. É uma coisa que está acontecendo aí. E que, por alguma razão, tu ainda não ficou atento. E que, de repente, muitas pessoas já te disseram. Ó, presta atenção nisso aí. Aí pode ser o gap daquela soft skill. Completa a frase. Eu não consigo o quê? Se tu não consegue algo que tu vem tentando há muito tempo, aí tu pensa, mas o que que está me impedindo de conseguir isso? O que que será que eu estou deixando de fazer? O que que será que eu precisaria fazer de maneira diferente para conseguir obter esse resultado? Aí é mais um indicador de qual soft skill deve ser a soft skill que tu deves prestar atenção. Detalhe importante. Se eu tivesse que dizer para as pessoas Cassi, mas eu não sei. Eu estou completamente perdido. Meu mundo vai acabar. O que eu devo fazer? Por favor, me ajude. Estou desesperado. Preciso de um milagre na minha vida. Eu dizia, calma, irmão. O milagre virá. Então eu vou te dar, eu vou te largar a palavra. A palavra é a seguinte. Te organiza, criatura. Te organiza. O que que é isso? Para com essa confusão de coisas e para de olhar tudo ao mesmo tempo. E o interessante é que a Bruna falou isso anteriormente. Organiza, cria um sistema, cria um método, separa as informações e para te organizar, significa tu decidir para que coisas tu deve dizer não. Então a primeira soft skill que tu deve te preocupar em desenvolver é a tua organização, como ter mais foco. E olha que detalhe interessante. Normalmente quando eu pego um mentorado que é da área de TI, a principal dificuldade, as duas principais são duas, mas essa teste destaca mais. A principal soft skill que ele enfrenta é a falta de foco. Por quê? Porque ele pegou um monte de hackzinho para resolver o problema do foco dele, ele pegou aquele monte de hackzinho, tentou implementar tudo ao mesmo tempo, aí ele pegou um monte de software, que o software faz isso, faz aquilo, o software só falta levantar e arrumar a cama dele. Mas é, não, eu descobri um novo app que resolve a minha vida. Só o que, ele não faz aquilo que ele devia fazer básico, que é o seguinte, te livrou do lixo? O que que tu tem que começar a dizer não para saber o que é mais importante? Então te organiza, certo? Pensa naquilo que deve ser mais importante, aí vem algumas dicas para se organizar. Faz um planejamento, tem muita gente que vai na contramão do planejamento e diz, não, na era da inovação o planejamento é coisa do passado, e aí o negócio é testar, testar, e MVP, e não sei o que, e mais um monte de outras coisas. Ok, perfeito, faz parte, e realmente as coisas acontecem dessa forma, só que não significa que o planejamento deixou de ser importante. Ele apenas mudou a forma de se planejar, mas planejar continua sendo importante. Mesmo que o planejamento que tu tenha feito não sirva para nada além de te dizer tudo isso que eu pensei não presta para nada. Mas tu só vai saber que uma coisa não presta para nada se tu, se tu, em algum momento, pensar em realizar aquilo e te organizar para fazer aquilo acontecer. Enquanto tu ficar no mundo das hipóteses, das ideias apenas, nada vai acontecer, porque é tudo hipótese, é tudo lindo, é tudo bonito, é tudo cor-de-rosa, é tudo bacana, é tudo legal, mas as coisas, tu não sabe que funciona e que não funciona. e olha, eu já participei de algum evento de tecnologia ligado a essa questão da startup, de alguns desafios e tal, em que às vezes aquelas pessoas que não entendiam absolutamente nada de tecnologia eram as pessoas que conseguiam fazer o projeto caminhar e ir em frente. Por que razão? Porque embora essas pessoas não tivessem competências técnicas necessárias e essenciais para fazer o projeto acontecer, elas tinham as competências e habilidades comportamentais para conseguir organizar o que precisava ser feito e conseguir organizar a coisa para, de fato, sair do mundo das ideias e ir para a prática. Então, faz um planejamento, cria prazos, estipula metas, o que você precisa aprender, quando você vai aprender isso e como você vai medir o que você está aprendendo. Minha recomendação, como você mede, pede feedback de alguém. se você não consegue criar um sistema de mensurar resultado para o desenvolvimento de habilidade, que é uma coisa mais difícil do que uma forma de criar indicadores do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos técnicos. Pede feedback, mas cria um plano. E aí a Bruna, não precisa entrar em detalhes, porque a Bruna já deu uma boa informação de como fazer isso. Importante, galera, você fez lá, você acordou inspirado, fez a tua lista de soft skills que tu vai agora mudar o mundo, que tu vai fazer, tu vai estourar a boca do balão, tu vai fazer tudo acontecer e tudo vai ser diferente, porque tu vai virar uma nova pessoa e aí tu está comprometido com isso. Aí a próxima dica é faz uma coisa por vez, ou seja, tu vai ter que selecionar aquela soft skill, aquela competência ou aquela habilidade comportamental que naquele momento específico, naquele contexto específico em que tu está enfrentando o problema, ela é a soft skill que vai te ajudar a quem sabe até abrir caminho para desenvolver outras. Por isso que eu bato nessa tecla de se tu não sabe por onde começar, começa te organizando. Porque daí te organizando, tu começa, tu vai saber o que tu precisa fazer, quando tu precisa fazer e como é que tu vai medir o resultado do que precisa ser feito. Certo? Mas faz uma coisa por vez e aí faz uma pequena coisa por vez que tu dê conta, não tenta fazer algo astronômico, não tenta fazer que nem o Elon Musk lá, de querer fazer o unicórnio em um mês e com três unicórnios em um mês, que é pior ainda. Então escolhe uma e te concentra naquilo, dá pequenos passos e deixa que o efeito dominó te ajuda a ganhar velocidade. efeito dominó foi feito um experimento há um tempo atrás dizendo que uma peça de dominó ela é capaz de derrubar uma peça na sequência ela é capaz de derrubar uma peça com o dobro do tamanho dela. Agora pensa bem, se tu começa com uma pecinha bem pequenininha, onde é que isso vai parar? Tu vai conseguir grandes resultados, mas fazendo uma coisa de cada vez e dando um pequeno primeiro passo e garantindo que o próximo passo será dado, medindo os resultados, avaliando os resultados e na sequência saiba qual é a prioridade. Vai desenvolver uma soft skill? Quer ir para um novo desafio profissional? Quer mudar de carreira? Certo? Quer, enfim, desenvolver um projeto próprio? E tu sabe que para isso tu vai precisar desenvolver características técnicas e também vai precisar desenvolver características comportamentais? Então tu vai ter que priorizar, tu vai começar pelo quê? O que é prioridade? E aí quando eu falo prioridade, é prioridade no singular e não prioridades. Por quê? Porque quando tu tem prioridades, e eu digo muitas prioridades, significa que nada é prioridade. Prioridade quer dizer aquilo que é mais importante. se você não sabe o que é mais importante no momento, se tu não consegue decidir o que é mais importante para obter o resultado que tu quer naquele momento específico, tu corre o risco de ser refém da lei da trivialidade. O que é a lei da trivialidade? A lei da trivialidade diz o seguinte, nós temos o hábito de gastar o nosso tempo ou de distribuir o nosso tempo de forma igual com coisas que não têm importância nenhuma e coisas que têm com coisas que têm muita importância. Ou seja, faz sentido isso? Tem gente que perde tempo fazendo coisa que nem precisava ser feita, porque não tirou um tempinho antes para pensar o que é importante ser feito de fato. Qual é o resultado que a gente quer obter? E aí começa a ter ação aleatória e tendo ação aleatória acaba fazendo o quê? Besteira, acaba perdendo tempo, acaba se frustrando, acaba não desenvolvendo, aí acaba dizendo o seguinte, eu assisti uma palestra no TDC de um cara maluco lá que ficava berrando enquanto fazia a palestra e o cara disse que o cara tinha que ter foco e aí eu tive meu foco e não consegui ter resultado nenhum. Mas não teve resultado nenhum por quê? Porque não definiu o que era mais importante, não fez o plano necessário e óbvio, o plano não serve só para garantir que as coisas deem certo, até porque podem não dar. O plano serve também para garantir com que tu saiba o que tu vai fazer depois e para que tu saiba a hora que tu tem que parar de fazer o que tu está fazendo porque não está funcionando. Mas tu tem que saber qual é o resultado, tem que saber qual é o destino e tem que definir qual é a rota para saber se aquela rota é a melhor ou não. E às vezes tu vai descobrir que aquela rota é a melhor ou não no meio do caminho. Então não tem uma fórmula mágica ou não tem um hack especial aí que vai resolver isso. Então, primeiro, resumindo aqui a nossa palestra, então, primeiro, olha para o teu contexto, olha para onde tu está, olha para o problema que tu está enfrentando, quais são os problemas recorrentes, os problemas recorrentes vão te dizer qual é a soft skill que deve ser a prioridade daquele momento. Pare de se comparar aos outros, pare de achar que porque o outro fez você também vai fazer no mesmo ritmo, do mesmo jeito, da mesma forma, seguindo o mesmo caminho, porque não é assim, cada indivíduo é um indivíduo. Procura referência, te espelha em quem sabe fazer, procura aprender com quem sabe fazer e melhor ainda, procura aprender com quem sabe fazer e sabe como que ele sabe fazer, porque ele tem mais condições de te ensinar. Se ele não sabe como sabe fazer, aprende pela observação, é a aprendizagem que não é formal, é explícita, é implícita, mas a gente aprende observando, pelo menos ela serve como um estímulo para ir adiante. E lembra de medir resultado, mede resultado, tem que medir, estou progredindo, não estou progredindo, pede feedback, feedback sincero, não vem pedir feedback para quem vai passar a mão na tua cabeça e dizer ah, então está muito legal, tu queria te comunicar melhor, ah, já melhorou muito, cara, pede feedback para quem vai ser sincero contigo, para quem está disposto a te dar porrada, porque é na porrada que tu vai conseguir crescer, certo? Não é só quem está te alisando, né? Então, a minha orientação é essa, para que vocês pensem aí bastante em relação ao quais são as soft skills e qual é a soft skill no momento que você deve dar atenção. E aí eu vou terminar com uma pergunta, e essa pergunta pode te ajudar, se até o momento tu ficou meio assustado aqui com as coisas que eu falei, eu vou deixar uma pergunta que pode te ajudar a sair dessa palestra pensando lá na soft skill que deve ser o foco da tua atenção nos próximos dias. Se tu pudesse desenvolver uma única soft skill no próximo ano, de modo que se tu desenvolvesse apenas essa soft skill, ela te ajudaria a resolver todos os problemas no contexto onde tu precisa dessa soft skill. Qual seria essa soft skill? Tu só pode resolver, só pode adquirir ou desenvolver uma soft skill, e ela é aquela que vai te ajudar a resolver 90%, 100% dos problemas no contexto onde tu precisa dela. Que soft skill seria essa? dedica a tua atenção a ela até que tu perceba que está adquirindo essa soft skill. E lembrando, como na palestra anterior, a soft skill, tu pode adquirir soft skill lendo um livro, tu pode ser sensibilizado de como fazer aquilo, só que a soft skill é que nem um esporte. Tu tem que praticar, tu tem que te colocar em contexto onde exige a soft skill. Eu dei muito curso de oratória e era comum as pessoas chegarem para mim, tá, mas vem cá, ah, legal o curso, eu gostei, muito legal, muito bom, mas, então tá, vamos lá agora, é hora de tu ir lá, mas eu tenho que falar? Eu, olha, eu não tenho como te ajudar a falar em público se tu não te, ah, mas vai ser desconfortável. Sim, é, é desconfortável. Então, se tu quer um hackzinho, uma ideazinha, uma coisinha que vai te ajudar a ter um aprendizado confortável, bom, isso não existe. Isso aí é promessa de guru da internet. O que existe é, tu vai ter que, pra tu saber que tu tá progredindo, tu vai ter que cansar, tu vai ter que ter um pouco de medo, tu vai ter que, faz parte do processo de aprendizado, tu superar o medo daquilo, né, com uma assessoria de alguém, com uma mentoria de alguém, facilita o processo, né, acho que uma mentoria, uma assessoria de alguém que, que te ajude a desenvolver essas habilidades sem ficar te carregando no colo, é melhor ainda, né, então, se tu for fazer uma mentoria com a Bruna, comigo, com outro mentor, o que tu deve avaliar nesses mentores? Primeiro, se eles te dão porrada, né, eles vão te, tem o momento de te dar uma alisada, de massagear, mas se ele só te, se só massageia o tempo inteiro, cuidado, tá sendo enganado, o mundo não é assim, pra que a gente consiga construir empresas que sejam colaborativas, que sejam de fato, que integrem as pessoas, a gente precisa primeiro estar disposto a crescer pra conseguir fazer essa realidade, e não só ficar esperando que o milagre aconteça de forma natural e as coisas se resolvam, não, mas a gente tem que meter a mão na massa pra fazer a coisa resolver. O meu muito obrigado, eu espero ver vocês aí na mentoria comigo, acessem o link aí, e agradeço a atenção, eu já os importunei por demais aqui, e fico aberto pra perguntas se tempo nós tivermos ainda. Obrigado.